Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo. Esse vídeo aqui, meninas, estarei compartilhando com vocês a produção de um tapetão de sala que estarei fazendo para estar repondo o meu estoque. Então, espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo para estar vendo o modelo desse tapete, né? Esse modelo eu fiz uma vez só e vendi e agora eu vou estar repondo. Esse modelo é mais fácil de fazer aumentos, né? Então, é mais fácil da peça ficar maior. Então, eu estarei utilizando essa cor aqui. Lembrando que os materiais que eu utilizo são aí da fábrica crochética. Você, artesã, que gostaria de estar adquirindo seu material direto de fábrica, podem ter contato com eles, o contato deles aqui embaixo na descrição do vídeo, o WhatsApp deles. E no primeiro comentário eu vou deixar o link fixado da oferta do mês, que vocês também podem estar adquirindo, tá? Então, cinco ofertas maravilhosas e eu fiz um vídeo e expliquei tudo para vocês. Então, eu estarei utilizando essa cor aqui, ó, que eu não tenho muita frequência de utilizar tons de verde, né? Mas eu quero estar trazendo combinações de cores para vocês diferentes, modelos diferentes, né? Então, fique atento aqui no canal para não perder nenhum detalhe. Já se inscreve, apareça em todos para não perder nenhuma novidade. Então, essa peça eu estou repondo o estoque. Eu vou fazer de cor única. Eu tenho esse cone mais um fechado. Então, se precisar abrir o outro, eu acredito que sim, que eu vou estar abrindo o outro, que é o mesmo lote. Mesma quantidade, né, no cone. Então, eu vou estar abrindo o outro cone com certeza, porque a peça vai ficar maior aí do que normalmente eu faço. Então, ó, vou estar utilizando isso aqui, que é o verde esmeralda. Ordem 6, ele tem 1kg aqui no cone, né? O outro também tem 1kg, o mesmo lote, tudo igual. Então, eu estarei utilizando essa cor aqui. Vamos ver como que vai ficar, né? Esse aqui é o ordem 6, estarei utilizando a agulha 3,5, tá bom? A videoaula, eu vou deixar uma videoaula referência aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra vocês. Mas, vai ter, se não me engano, o bico vai ser diferente da videoaula que eu deixo aqui embaixo pra vocês. Mas, ali pela videoaula vocês conseguem ver, né, como fazer. Quem tem dificuldade em ver, né, reproduzir ali. Só olhando, aí vai ter videoaula que vai estar reproduzindo. Mas, ó, então, vou começar aqui a minha produção com esse verde esmeralda de 1kg. Vamos ver aí quanto que ele vai merender, né, meninas? E daí, depois, se precisar, porque eu vou fazer cor única. Então, se precisar, eu pego mais o outro cone que tá fechado ali também. Então, bora ver como que vai ficar o resultado desse trabalho aqui. Só, meninas, finalizei, tá? Ó, 1 cone. E com esse 1 cone, eu consegui fazer aqui até a cadeira fechada do bico, tá? Então, vocês conseguem ver. Aqui, ó, eu tô na minha sala, então a iluminação não tá tão legal, né? Por conta que eu tô aqui na sala mesmo. E daí, fica um pouco escuro. Mas, ó, consegui aqui finalizar 1kg. E com 1kg desse modelo que eu fiz, ficou dessa forma aqui, ó. Então, meninas, aqui, se não me engano, nessa cadeira, até aqui veio os aumentos, né? Foi 28 pontos, mais ou menos, se não me engano. 28 ou 27 pontos que eu fiz até nessa cadeira. O começo, eu comecei com o círculo mágico, fiz 24 pontos. Aí, fazia 2 em cada ponto de base e pulava 1 ponto alto, né? Pra ficar com 12. Então, pra ficar com 12 e 2 corentinas aqui no meio sempre. O comecinho era lá do canal da Mari Souza. O restante eu fiz, assim, né? Sem calcular nada, só fui fazendo, tá? Porque daí, aqui, é só a gente ir aumentando, aumentando, né? 1 ponto alto sempre no final aqui. Aí, depois, a gente vai diminuindo. A gente pula o primeiro e pula o último, sabe? Então, pula o primeiro ponto alto e o último, que daí vai diminuindo aqui a pétala, né? Então, aqui, ó, eu fiz com 2 pontos altos e 1 corentinha. E aqui no final, ponto alto sendo ponto alto, onde que tinha 1 corentinha, eu fazia com 1 ponto alto. E o restante, normal. Então, aqui, eu acho que já deve ter 1 metro, meninas. Então, agora, tô na parte do bico, vou vir com o meu outro cone, né? Que é o verde esmeralda, eu vou vir com ele. Agora, novamente, e ó, ele já tá bem grande a peça, que nem eu falei pra vocês. Tá dessa forma aqui. Não vai dar pra vocês verem muito bem, que nem eu falei, tá meio escuro. Mas depois, quando eu finalizar a peça, eu vou mostrar pra vocês ali na área. Ela aberta, eu passo a medir tudo certinho. Mas, com o quilo do material, eu consegui passar, né? Quase finalizar aqui, ó, a última careira. Que é, no caso, em pontos fechados. Quase finalizei. Agora, bora lá, dar continuidade, né? No bico dessa produção aqui. Voltei aqui, ó, com a minha peça. Vocês podem ver aqui, ela está aqui já finalizada, tá? Já coloquei a etiqueta, já arrematei tudo certinho. Vou tá levando lá na área, para vocês estarem vendo e mostrar os detalhes. Agora, eu vou só pesar com vocês, né? Aqui. Porque ela ficou bem grande a peça. Então, eu não vou conseguir estar mostrando aqui pra vocês na mesa. Então, eu já vou aproveitar. Já vou levar lá na área, já aproveitei o foto, grave o rio, faço tudo que preciso, né? Então, se vocês querem ver as fotos e os rios, né? Ver as postagens desse modelo aqui, dessa peça. Me acompanhem lá pelo Instagram, tá? Que é o mesmo nome daqui, crochê de giz. E por lá, vocês estarão vendo o resultado desse trabalho aqui. Ó, daquele cone, o segundo que eu peguei ali, sobrou essa quantidade aqui, ó. De material no cone, tá? Ainda me sobrou uma quantidade legal aí de material. O bom, né, de cones de um quilo, é que a gente sobra ainda material, né? A maioria das produções que a gente faz. E a gente tem aquela confiança que não vai faltar material. Então, bora lá. Eu zerei aqui minha balança, né? Vou estar pisando com vocês essa peça aqui. Ela já está dobrada, arrematada, tudo certinho. E essa peça aqui ficou pesando um quilo, duzentos e onze gramas, tá? Então, isso também vai variar, mesmo que você faça da mesma quantidade de pontos, mesma medida, tudo certinho, vai variar muito de cada artesão, né? E também do material. Da ordem aí do material, se é ordem seis, ordem oito, e também se é mais grosso ou mais fino. Vai variar bastante. Então, aqui vocês podem ver, né, que eu finalizei a peça. Vou passar pra vocês o valor, tá? De barbante que eu utilizei nesse trabalho em questão de valores. Então, vocês viram o peso que ficou. E baseando nos valores da fábrica crochética, que o cone de um quilo sai a vinte e seis reais, essa peça vai sair aí pra mim, né, por trinta e um reais, em média, de material, tá? Que eu utilizei nesse trabalho aqui. Então, de material foi essa quantidade. Lembrando que tem as ofertas do mês, que saem bem mais em conta, que vocês conseguem estar adquirindo por um valor bem mais acessível, né? Então, agora eu vou estar levando essa peça lá na área. Vou mostrar pra vocês ela aberta e vocês estarem vendo mais detalhes dela. Então, bora lá. Meninas, ó, vocês vão estar ouvindo, acredito eu, que alguns barulhos externos, né, porque eu tô aqui na área. Então, vocês já imaginam que sim, né? Como eu moro na Arosa, tem bastante barulho de trator, coisa assim. Então, vocês têm que ignorar, tá? Ó, aqui a etiqueta que eu escolhi para estar aplicando nessa peça foi essa etiqueta aqui, ó, da Jai Etiquetas, tá? É couro sintético de ótima qualidade. Então, vocês podem entrar em contato com eles para estar adquirindo o produto de vocês. Eles têm aí cartãozinho de agradecimento, fita personalizada e etiqueta. Tudo para personalizar o trabalho de vocês. Essa etiqueta aqui, ó, ela tem esse modelo, parece uma florzinha. Se vocês não têm o logo também, eles auxiliam vocês a estar fazendo. Então, entrar em contato com eles pelo WhatsApp e falem que viram no meu canal que estarão me ajudando. Mas o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês também poderem estar adquirindo. Tem o WhatsApp deles, o Facebook também, para vocês estarem vendo os outros, né, os outros trabalhos que eles têm. Então, uma variedade eles têm, né, para estar personalizando o trabalho de vocês. Eles são muito queridos, gente. Vocês chamam eles, eles auxiliam, eles ajudam a fazer a logo, tudo certinho. Então, super indico o trabalho deles. Várias artesãs já adquiriram e falaram para mim que gostaram muito. E até falaram, né, que eles realmente têm um atendimento muito legal. Então, a peça, ó, meninas, ela ficou assim. A areal cor dela é mais ou menos essa daqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir pegar. A areal cor dela é essa daqui. Tipo, é um tom bem bonito, tá? E ficou uma medida bem legal, ó. Ó, é mais ou menos esse tom aqui, né. Então, aqui a iluminação é natural, né. Então, não tem nada de artificial, é todo natural. Então, o dia tá bonito também. É bom que a gente aproveita, né, e tira a foto aí, grava o rio, faz tudo o que precisa. Aqui, meninas, ó. Até no aumento eu contei, eu fiz 28 pontos altos, tá? E depois eu vim diminuindo. Aqui, dou duas corentinhas, no caso, uma corentinha e dois pontos altos. Fui fazendo até aqui no final. Depois, todos os pontos altos. E daí vim com esse bico, que é aquele bico simples, né. Que é aí do modelo da Pati Kelly, aquele modelo prático, tá? Então, ó. A minha peça ficou assim. Muito linda, tá disponível à pronta entrega. Se, por acaso, alguém aí que tá me assistindo gostaria de estar adquirindo, né, essa peça, podem entrar em contato comigo lá pelo Instagram, que eu passo a cotação do frete para vocês. Essa peça aqui, meninas, pra quem quer saber a medida, ó. Essa peça ficou medida 1,21m, tá? Então, 1,20m aí, o diâmetro dele, tá? A medida dele ficou 1,20m, essa peça. Então, ficou uma medida bem legal. E esse é um modelo que é só vocês irem aumentando ali as careiras, fazendo o aumento, né. Cada careira fazer em cada desenho um aumento. E depois vai ir fazendo diminuição, fazendo esse bico. Que esse bico, eu não acompanho em videoaula, eu faço assim mesmo. Então, esse modelo, ele é muito fácil da gente tá aumentando ele. Então, sim, o cara tá no meu catálogo, ele. Como um modelo aí, sugestivo, né, tanto pra fazer aumento. Essa peça aqui, meninas, eu vou passar o valor de venda pra vocês. E é o meu valor de venda. Eu não tô falando pra vocês cobrar o mesmo valor que eu cobro. Não, porque é o meu valor de venda que eu cobro aqui. Essa peça aqui ficou 1,20m. E eu estarei passando ela, né, para as minhas clientes por 200 reais, tá? Então, essa peça aqui estará saindo por 200 reais. Então, é o valor que eu cobro, que dá certo pra mim. E esse modelo super vale a pena, né. Então, super vale, porque olhe os detalhes. Ele é muito bonito. E vocês sabem que modelos redondos, né, vai chegando a uma altura, a gente chega a ficar enjoada. Pense, um quilo e pouco de material que foi nessa peça, né. Mas, embora que eu tô adorando fazer esses tapetes redondos. Vocês viram, né, que o último que eu fiz era vermelho. Eu acho que era vermelho, né, que eu fiz nesse modelo. Só que daí, eu fiz a adaptação desse já. Que aquele outro, eu tinha feito um pouquinho menor que esse. E aqui, eu tinha feito com o total de 3 pontos altos e uma corentina. E eu vi que não era necessário 3 pontos altos. Aí, eu fiz só com 2 e ficou bem certinho lá, cru no chão. Então, não ficou repuxado nada. Então, ficou bem certinho. E com 3 também não repuxou, porque na carreira fechada, eu pulava sempre o primeiro ponto alto dos 3 bloquinhos. Eu pulava sempre o primeiro, aí dava certo. E esse daqui, eu peguei em todos, por isso também ele ficou certinho no chão. Então, a peça redonda, pra quem nunca fez, vocês tem que fazer e colocar no chão. Fazer e colocar no chão. Esse daqui não tem segredo, que nem eu falei pra vocês. Aqui na base, eu comecei, né, com a... Que nem a Mari Souza ensina naquele tapetão dela, que tem um motivo coração, sabe? Que eu já fiz logo de produção pra vocês. Comecei da mesma forma que ela ensina lá. Vim fazendo com os aumentos, vim fazendo o aumento aqui, duas corentinhas, normal, que nem ela faz. Sempre o aumento no final, né? Então, deu 28 pontos, eu comecei a diminuir. Pulava o primeiro, pulava o último e vim diminuindo. E aqui no meio, em vez de fazer duas corentinhas, eu fazia só uma e dois pontos altos. E aqui no final, aquele bico normal. Então, vou sim deixar a videoaula pra vocês aí. Dá a base, tá? Mas acredito que o começo é diferente. E o final também, o bico é diferente. Mas, é uma referência. Talvez vocês consigam acompanhar aí e fazer a peça de vocês. Mas, meninas, eu estou apaixonada. Doida já que venda rápido essa peça aqui. Para estar fazendo de outras cores. Porque eu quero ter, praticamente, uma coleção aí, né? De variedades para as minhas clientes estarem vendo. Porque, assim, meninas, eu sempre falo pra vocês. Quem é visto é lembrado, né? Então, a gente tem que postar. A gente tem que divulgar o nosso trabalho. Tanto nas redes sociais, quanto aí no Instagram, no WhatsApp, né? Nos lugares que a gente tem as nossas clientes. A gente tem que fazer divulgação. Para que, dessa forma, as nossas clientes vejam os produtos que a gente tem disponível. Ou os produtos que a gente faz, né? Então, meninas, ficou esse o resultado dessa peça aqui. Se, por acaso, como eu falei, alguém tiver interesse. Pode me chamar lá pelo Instagram. Que lá eu passo a cotação do frete para vocês. E, também, lá no Instagram, vocês vão conseguir ver várias combinações de cores. Vários modelos diferentes. Eu compartilho com vocês lá no Instagram, né? E nos outros canais, também. Vocês conseguem ver aí e estar mais próxima de mim. E eu espero que vocês, também, me acompanhem pelos outros canais. Então, essa peça aqui ficou dessa forma. Esse valor, R$200,00, estarei cobrando ela nessa medida, tá? Então, nessa medida, ele estará sendo por R$200,00. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixem aquele comentário para mim, falando o que vocês acharam desse resultado. Se vocês gostaram. Eu espero que sim, tá? Que vocês tenham gostado. Compartilhem, também, com uma amiga para estar inspirando ela. Ou ele, né? E estar produzindo em tapetes redondos. Se desafiando. Trazendo novidades para os clientes de vocês. E eu espero vocês, hein? No próximo vídeo. Então, aqui no final do vídeo, também, eu vou deixar uma playlist só de tapetes redondos. Para estar inspirando vocês. E eu espero vocês, hein? No próximo vídeo. Um grande beijo e... Tchau! Tchau! Tchau!